Estão abertas as inscrições para o curso de formação de instrutores salva-vidas civis. A iniciativa é realizada pelo Corpo de Bombeiros. O Miguel Brás vai conversar com o militar sobre essa oportunidade e vai trazer detalhes pra gente aqui. Miguel Brás tá chegando ao vivo pra falar desse curso salva-vidas. A ideia é boa, hein, Miguel? É boa mesmo, Nicolme Edis. E ao meu lado está o tenente do Corpo de Bombeiros, Diego Sim, que vai falar desse curso e também de outro, né? Pois bem, seja bem-vindo ao Balanço Geral, tenente. Fala um pouquinho pra gente sobre o primeiro curso, que é a formação de instrutores-guarda-vidas. As inscrições já estão abertas, né? Isso, bom dia, bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros disponibilizou esses dois cursos, né? De instrutor de guarda-vidas e brigadista. E o curso de guarda-vidas, as inscrições estão abertas. Quem se interessar já pode fazer e ela finaliza na quarta-feira que vem, dia 24. E é voltada para o público civil. E quais são os critérios para inscrição, tenente? Bom, a pessoa tem que ter mais de 18 anos, né? Não ter antecedentes criminais, ter ensino médio e fazer a inscrição. E depois passar para o curso de guarda-vidas, fazer uma prova de natação de 100 metros. E não tem parte teórica no curso de guarda-vidas. Há alguma restrição? Não, não tem restrição. A pessoa tem que estar apta, com a condição física apta, né? Sem alterações médicas. E estar apta na natação, né? A pessoa não pode, ele não vai aprender a nadar no curso. Ela já tem que saber nadar e vai aprender a ser um instrutor de guarda-vidas. E o período de inscrição vai até o dia 24, como o senhor disse, né? Inclusive, já teve outros cursos anteriores iguais aqui em Governador Valadares, né? E isso a gente fez o ano passado, o curso de guarda-vidas. E a gente está disponibilizando de novo o Corpo de Bombeiros, né? No estado todo. Então, quem não for aqui da região de Governador Valadares e Patinga, também pode olhar no edital, porque tem espaço em outras regiões do estado também. E a inscrição para cá, né? Para a região de Valadares, termina na quarta-feira que vem. E as vagas são limitadas? As vagas são limitadas, são 20 vagas. E é importante frisar também que é um curso gratuito, né? Que o Corpo de Bombeiros oferece para realmente promover o conhecimento das pessoas, né? Da região, do estado todo, né? E aqui na região de Valadares, a gente vai dar o curso. É um curso gratuito, disponível aí para todo mundo poder fazer. Tenente, em relação ao segundo curso, que é a formação de instrutor de brigadistas, as inscrições abrem mais para frente, né? Isso, curso de brigadista, a inscrição para a região de Valadares abre em maio e junho, tá? E o curso ocorre em outubro e novembro de 2024. Para as outras regiões, Zona da Mata, o Norte, o Sul do estado, as inscrições também estão abertas. Então, se você que está assistindo mora em outras regiões, entra no site do Bombeiro, verifica o edital, se na sua região a inscrição já está aberta. Mas aqui na região de Valadares e Ipatinga, a inscrição para o curso de brigadista vai abrir em maio e junho. Os critérios são os mesmos, né? Isso, os critérios são os mesmos. Mais de 18 anos, ensino médio, parte médica, física, né? A pessoa tem que estar com saúde em dia, antecedentes criminais, sem antecedentes, né? E nesse curso de brigadista, de instrutor de brigadistas, tem uma prova teórica que o candidato faz, é uma prova AD, sobre as matérias relacionadas ao brigadista, as portarias 49 a 56 e algumas leis relacionadas a essa área. Uma prova teórica que faz online. Muito bem, Tenente, a gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, Nicomedes, só lembrando que as inscrições para instrutores, na formação de instrutores guarda-vidas, vai até o dia 24 de janeiro. E já a formação de instrutores brigadistas, como o Tenente disse, as vagas nas inscrições vão começar em maio e junho. E só lembrando que todas as informações estão disponíveis no site bombeiros.mg.gov.br e bem no início do site está curso de formação de instrutores. É uma ótima oportunidade para quem tem interesse, principalmente aqui na nossa região. Eu volto com você, Nico. Com certeza, está aí a oportunidade. Aproveita, Miguel, transmita um abraço ao Tenente Diego, pede para ele cumprimentar lá meus amigos do Bombeiro lá. Igor Pierre, meu grande irmão, o Max Sander e também o Fefeu, que é chamado de Silva, é o Silva. Beijo no coração de todos do Bombeiro. Valeu, Miguel!